Então troca-troca, hein? Ah, a D.Va comeu no rabo. A morte chega para todos. Essa merda dessa D.Va aqui escrota. Onde é essa mulher? Você é escrota. Atrás da D.Va aí, atrás. Ah, a D.Va comeu no rabo. Atrás da D.Va aí, atrás. Rápido aqui, só o diabo. Piranha. Matei. Vamo lá, galera. Não, tanto que faz. Se tu matar, eu mato também. Vambora, vambora, vambora. Tem um Reaper aqui, ó. É isso que eu não entendi. A kill conta para duas pessoas. Quem bateu. Todo mundo que participou da brincadeira. É. Todo mundo que participa da brincadeira, leva a kill. É. Todo mundo ali, quem entra ali no... Coisa lá. Já tô de útil. Ah, porra, essa moleque fica... Mata a Phara, mata a Phara. Matei, matei. Vai morrer. Ah, o Winston matou. Porra, porra. Que só o capeta. Ah, macacão. Ah, chamei. O Driz entrou. O Driz entrou aí. Eles mudaram esse filho da puta aí. Paguei. Você tá mudo, Drizzy. Eu não. Eu tô tomando. Ah, tá. Ó, tem um... Boa! Bananão aqui, ó. Bananão aqui, ó. Bananão, bananão. E aí, vou tomar. Vai me puxar esse piranho. Matei. Mas... Bananão. O Bananão matou de novo, cara. Eu tô sem HP, velho. Vou pegar o Bananão, vou pegar o Bananão. Calma que eu vou lutar. Caralho, Bananão. Bananão vai matar. Calma que eu vou lutar. Então, troca-troca, hein? Boa, escolhendo aqui o melhor momento. Eita, ostério. Vem, vem. Vem que eu vou passar a piroca e todo mundo morre pro meu irmão. Tostinho. Meu irmão. Morre pro meu irmão, Tch. Ó, o macaco. Macacão, macacão. Não tô testando, relaxa. A justiça vem de cima. Merda, merda, merda. Ah, cara, é infinito essa merda. Macacotô, macacotô. Ó, o Trize vem, Trize. Y. Vamos lá, vamos lá. O papai pegou. Porra, tá uma punheta esse objetivo, hein? Tá, troca-troca. Eu, Bananão, 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 Bananão. Vai usar a banana no... Vai. Ih, tô eu sozinho. Ih, caralho. Como é que tá o ponto aí? Ninguém tem o all-hack, não? É, só tinha eu no ponto. Eu vou usar, vai explodir aqui. Merda, já tô em terceiro. Toma, toma. Matei dois. Esse cara aí tá enchendo o saco. Tu matou o Bin Laden, cara. Pegamos, pegamos, pegamos. Que jeito, porra. Que jeito. Caralho. Tem uma Widowmaker ali. Uma doidão de piroca. Nossa senhora. Matou a Widow? Voltou na cabeça dela. Que delícia, hein? Vamos, vamos, vamos. Mata o Lúcio aqui. Mata o Lúcio, mata o Lúcio. Vai morrer. Vai morrer. Ah, morri pro Ripper. Filha da puta. Ó, matou, matou quatro. Matou quatro, maluco. Ai, vamos pegar. Puta merda. Macubeiro escroto. Ai, o macaco atrás, o macaco atrás. Vai explodir. Ai, vai explodir em mim. Caralho, era dele, irmão. Caralho, tá empatado, empatado. Nós viraram agora, né? Não, calma aí. Dá pra tomar de novo. Vai todo mundo junto. Vamos, vamos. Que o Gage aqui vai virar o que não tem. Matei o macaco. Dá pra pegar, hein? Matei dois aí. O macaco vai virar o que não tem arma que nem curar você. Vem. Ah, 99. Prorrogação. Eu tô aqui de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vira, vira. Ai, disputando. Calma, eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí. Matei o macaco, vambora. I need healing. I need healing. Ó o junkie net aqui. Cusão. O macaco vai chegar e untar dentro. Vai, 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 vai. Não. Matei, matei o filho da puta aqui. Ai, viramos, hein? Viramos. Viramos não. Tá na nossa agora. O macaco vai chegar e ultar dentro. Cuidado. Ó, alguém mata aquela oidomem que é lá. Calma. Gage tá chegando. Matei, matei oidomem. Boa. Vamos lá, né? Vai ter noventa e oito. Ó o macaco, o macaco. Matou, matou. Vai, noventa e nove, noventa e nove. Vamos lá. Ah, não. Eu não fui lutado. Porra, ele me matou, mané. Eu tô aqui dentro. Tô esperando vocês. Ah, morri. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não, não. Eles vão pegar. Não, tá na metade, caralho. A gente tem que eliminar. Eu tô indo pra ele. Eu tô indo pra ele. Chegando. Vamos, 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 vamos. Que agora é... Ah, tomei oidomem lá atrás. Cuidado. Oidomem tá dentro do tesouro. Não, 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 não. Espera eu chegar. Espera eu chegar. Vai, positivo. O Overtime tá indo embora. Pega oidomem. Pega oidomem. Pega oidomem. Conseguimos, porra. Porra. Que show. Jogamos demais. Jogamos demais, hein. Jogamos demais. Eu vou botar o Macri agora. Vambora. Por que que a Angélica entrou no nosso time? Cadê o Driz? Não, o Driz vai entrar outro. Eu só consigo entrar quando acabar a partida. Mudou de rodada só. Nós temos que ganhar essa aqui. Olha o Macaco voando aí, rapaz. Nunca vi Macaco voando. Eu caí. Ah, tu caiu, Didi? A gente riu. Ih, não, porra. Deixa que o God entrou no lugar do Didi. Caralho, eu estou tudo de Macaco, viado. Ah, o Driz vai chegar com esse porco ruim aí, puxando todo mundo. Ih, ó. The best pig. Tô ligado. Tu entrou, Driz? Entrei. Vai. Então, o Didi caiu mesmo? Eu tô assistindo, pai. Aham, caiu, mas eu tô assistindo. Nossa, oido me matou. Ó, o Driz é um porcão maluco. Tá na metade, ninguém pegou ainda o bagulho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ó, o papai já chega assim, ó. Bora, Driz. Bora, 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 bora. Bora, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Toma aqui. Ó, o soldado da puta que apareceu aqui atrás, ajuda. Ó, o macaco, ó, o macaco, ó, o macaco. Vamos lá. Vai fugir não, arrombado. Foi embora o macaco. Tinha um lúcio por aqui. Ninguém rila, né? Ninguém rila nessa merda. Puta, é, não tem nenhum suporte, gente. Pô, ninguém quer botar o lúcio não, mané? O lúcio é muito bom, pelo amor de Deus. I need healing, I need healing. É que eu vou me rilar aqui, tem que se foda. Ó, a piranha voou. Eita. Ó, a partir de agora, quem morrer primeiro pega o lúcio. Tá, 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 tá. Não, eu falei depois que eu morri. Mata, só um pentelho. Pentelho? Matei, matei. Ó, o Jacky Head tá aí atrás. Volta, 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 eles estão vindo pela frente agora. Vão lá, vão lá, eu tô vindo aqui. Eles estão vindo ali pelo lado também, Idris. Ah, ah. A vô de táxi, ele levou todo mundo. Como é que é? Vou de táxi ali Vou de táxi Vambora, vambora time O importante é o trabalho na equipe Todo mundo com o ult? Não, eu não tô, tô quase com o ult Tem uma fara aí Olha o Ripper, tem um Ripper Eu tô com minha ultimate Esse Lúcio aí é delícia Melhor Lúcio do Brasil? Melhor Lúcio do Mundo Essa piranha aqui atirando que só é o Diabo Vou matar, morreu, morreu Vai explodir Ah, o Ripper foi atrás de mim Ah, é o Didi, filho da puta Ai, me mataram, caralho Ah, esse é a gente dupla, então? Ah, entendi Caralho, eu morri, eu fui pra Diva Nosso time não joga porra nenhuma, né? Vambora É uma letra Vamos lá, galera, 87, vambora Cadê você e não, não, não Mateu o Didi, porra! Piado Headshot na vagabunda ali Mata essa... Ó, atrás, Torbjone, atrás Falta pouco pra gente tomar essa merda Cadê o time pra eu curar? Ó, ó, tem um Reaper aqui Tem um Reaper aqui atrás, ó Ó, viramos, viramos, galera Tô chegando aí Ih, pediu pra nerfar, pediu pra nerfar Sai daí, sai daí Botei geral pra correr Matou ninguém, matou ninguém Ah, não, DJ Ah, DJ? Não fui eu, não Eu tô aqui Deixa ela voar que eu vou puxar já assim, ó Vambora Cadê? Tem mais ninguém aqui não, rapaz Tem mais ninguém não Que loucura essa, cadê? Oh, yeah Oh, yeah Vitória Jogamos pra caralho, meu irmão Jogamos pouco, né? Jogamos muito Muito bom Jogada da partida Apertou o quê? Apertou o quê? Apertou o quê? Apertou o quê, né? Olha lá, olha lá Foi no final, olha lá Apertou o quê? Pronto Pô, tinha que ser aquela minha do Genji Que o rap ficou de bobeira Porra, mas matou mais ainda depois, hein? Ali tu dividiu o kill comigo, mano Eu matei seis ali Junto com o tio Só que eu tirei nove de dano Sacanagem só E eu botei em mim, mano A parada vai pra quem dá mais dano, tá ligado? Tu matar quatro tirando 25 O cara matar três tirando 100 Ele pega o bagulho Ô, DJ, você entrou no grupo Ou entrou só na partida? Tá na verdade Porra, DJ É uma verdade Apertou o tempo do grupo E aí Apertou o tempo do grupo E aí 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 E aí